Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, mais uma vez com satisfação que estamos aqui reunidos para o nosso Culto do Evangelho no Ar agradecendo a audiência através dessa nossa Rádio da Fraternidade que é a Rádio Rio de Janeiro e também dando os parabéns aos aniversariantes de hoje Hoje nós estamos aqui reunidos, a nossa Jussara Cavalcante Rosana Nunes Vergaça Sr. Lidiane Barreto e aqui quem vos fala, César Brito passar o seu Lidiane para saber se temos alguma notícia Vamos falar mais uma vez sobre o ENEF nós temos feito a divulgação desse evento desde janeiro e uma coisa que eu ainda não falei porque às vezes o ouvinte, ele não mora em Nilópolis nem próximo a Nilópolis mas talvez por aí tenha um núcleo do ENEF do Encontro da Família que vai ser realizado agora no Carnaval domingo, segunda e terça aqueles que não sabem ainda, né os locais é só telefonar para o CRJ Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro anotem o telefone eu vou repetir depois ali é o 22241244 22241244 e lá será informado adão do bairro que mora o núcleo mais próximo é o tema do ENEF é bastante competitivo Floreça o Evangelho Setuqueama é uma atividade é bastante dinâmica tem música tem brincadeiras tem jogos jogos assim de fazer pensar e por certo quem for que ainda nunca foi e quiser ir vai sair bastante gratificado e com certeza daqui para frente não mais deixará de participar Espiritismo e nós se me amardes guardareis os meus mandamentos Jesus João capítulo 14 item 14 e 15 o Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo entretanto não pode fazer sem destruir os abusos capítulo 23 item 17 todas as religiões garantem retiros e internatos organizações e hierarquias para a formação de orientadores condicionados que lhes exponham as instruções segundo o controle que lhe parece conveniente a doutrina espírita revivendo o cristianismo puro é a religião do esclarecimento livre mas se nós os espíritas encarnados e desencarnados situamos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressam estaremos muito distantes dela confundidos nos delírios do personalismo deprimente em nome da liberdade todas as religiões amontoam riquezas terrestres através de templos suntuosos declarando que assim procedem para render homenagem com digna a divina bondade a doutrina espírita revivendo o cristianismo puro é a religião do desprendimento entretanto se nós os espíritas encarnados e desencarnados encarcerarmos a própria mente nas hipnoses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras tombaremos em amargos processos de obsessão mútua descendo a condição de vampiros intelectualizados uns dos outros gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo visão dos planos superiores todas as religiões cultivam rigoroso sentido de seita mantendo a segregação dos profitentes a doutrina espírita revivendo o cristianismo puro é a religião da solidariedade contudo se nós os espíritas encarnados e desencarnados abraçarmos aventuras e distorções em torno do ensino espírita ainda mesmo quando inocentes e piedosas na conta de fraternidade levantaremos novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos todas as religiões sustentam claustros ou discriminações a pretexto de se resguardarem contra o vício a doutrina espírita revivendo o cristianismo puro é a religião do pensamento reto todavia se nós os espíritas encarnados e desencarnados convocados a servir no mundo desertarmos do concurso aos semelhantes a título de suposta humildade ou por temor de preconceitos acabaremos inúteis nos círculos fechados da virtude de superfície todas as religiões de um modo ou de outro alimentam representantes e ministérios remunerados a doutrina espírita revivendo o cristianismo puro é a religião da assistência gratuita no entanto se nós os espíritas encarnados e desencarnados fugirmos de agir viver e aprender a custa do esforço próprio incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas cairemos sem perceber nas sombras do profissionalismo religioso todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam a humanidade nós porém os espíritas encarnados e desencarnados não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência exortou-nos o Cristo amai-vos uns aos outros como eu vos amei e prometeu conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres proclamou Kardec fora da caridade não há salvação e esclareceu fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face isso quer dizer que sem amor não haverá luz no caminho e que sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém mas estes mesmos enunciados significam igualmente que sem justiça e sem lógica os nossos melhores sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração do livro da esperança psicografia de Francisco Cândido Xavier Mestre Jesus te agradecemos por mais essa oportunidade de nos reunirmos para estudar esse evangelho maravilhoso essa doutrina maravilhosa que tenhamos Senhor a oportunidade de estar atentos a todas as palavras que aqui foram ditas nesse nosso estudo que possamos assimilar e praticar e colocar efetivamente internalizá-las no nosso coração nas nossas mentes sabemos as dificuldades do nosso dia a dia mas que possamos Senhor olhar com carinho para aquele que é o nosso companheiro a nossa família os amigos na nossa casa a todos Senhor e a nós mesmos que possamos nos conhecer a cada dia e que essa oportunidade de estudo Senhor te agradecemos mais uma vez que assim seja Senhor dando continuidade ao nosso estudo hoje o Evangelho segundo o Espiritismo que vamos ter vamos ler o item 5 e 6 cujo título é Espiritismo o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo ele Nulo mostra não mais como coisa sobrenatural mas ao contrário como uma das forças vivas e sem cessar atendo antes da natureza como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso é a essas relações com Cristo alude em muita circunstância e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado o espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil a lei do antigo testamento teve em Mosés sua personificação a do novo testamento tem na do Cristo o espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade porque é fruto do ensino dado não por um homem sim pelos espíritos que são as vozes do céu em todos os pontos da terra com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários é de certa maneira um ser coletivo formado pelo conjunto de seres no mundo espiritual cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tomar conhecimento esse mundo e a sorte que os espera então está aí parte do que Kardec colocou aqui no Evangelho segundo Espiritismo nesse primeiro capítulo e nós queremos primeiramente lembrar que o espiritismo ele não foi fundado por Allan Kardec o espiritismo já existia no mundo espiritual os espíritos começaram a se manifestar Arthur Conan Doyle grande escritor inglês autor daquele personagem Sherlock Holmes ele depois de um certo tempo de sua vida ele se tornou espírita e nos legou um livro muito importante que é a história do espiritismo e nesse livro Conan Doyle relata todos os acontecimentos que ocorreram em vários pontos da terra cujo fruto foi a manifestação dos espíritos e ele chamou essa invasão dos espíritos da terra de uma invasão organizada que fazia parte de um planejamento divino para que o espiritismo chegasse até nós então tem essa esses esclarecimentos que eu gostaria de fazer de início que é realmente o espiritismo veio como consolador prometido no capítulo 6 nós vamos tratar estudar o porquê mas eu queria chamar a atenção aqui logo no primeiro parágrafo quando Kardec diz que o espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil e Bisericórdia de Menezes ele diz que Jesus aporta que entre as afirmações que Jesus fez da sua missão certa feita falou que ele era a porta do aprisco aprisco de si coloca inseguranças ovelhas é o curral então Jesus falou eu sou a porta do aprisco e Bisericórdia completou Kardec a chave porque realmente a doutrina espírita veio elucidar muitos ensinos de Jesus que estavam como eu falo no item anterior que está todo de Jesus ou foram negligenciados ou detorpados com o tempo Kardec que no livro dos médios ele fala que se no futuro aparecesse alguma ciência que negasse ou esclarecesse algo novo que nós ficássemos com a ciência só que aqui ele fala que o espiritismo é a ciência nova que vem revelar os homens por provas irrecusáveis e até hoje pelo menos que eu saiba nada veio contestar os esclarecimentos os estudos os ensinamentos de Kardec que não são os ensinamentos de Kardec na realidade são os ensinamentos dos espíritos que vem nos trazer tanto que aqui fala que a lei de Moisés teve como personagem por personificação de Moisés na lei quando Cristo veio veio Cristo todo mundo fala na lei de Cristo nos ensinamentos de Cristo no espiritismo nós não falamos os ensinamentos de Kardec através dos espíritos então na realidade essa é a doutrina dos espíritos e não foi algo que simplesmente surgiu como o senhor Lidiane falou no início não é a doutrina de Kardec é a doutrina dos espíritos que foi estudada que foi observada não por um espírito ou por dois espíritos mas por vários espíritos que a cada pergunta que era feita se traziam uma pergunta com a mesma resposta mas de vários espíritos então realmente são provas irrecusáveis até então até agora ainda não houve nada que viesse negar os ensinamentos os estudos que os espíritos vieram nos trazer tem tem uma definição que eu gosto muito quando ele coloca assim espiritismo ou doutrina espírita todo estudo sobre a manifestação dos espíritos a certeza da sua existência e também as consequências filosóficas e morais levando em consideração a imortalidade da alma então quando ele fala todo estudo a gente está incluso aqui é claro a ciência não é só o estudo daquilo que a gente faz sobre desenvolvimento e sobre a relação dos espíritos mas o que a ciência também produz sobre as pesquisas e as curiosidades daquilo que para eles aqueles seres materiais ainda não tem consciência então eu acho muito legal essa definição todo estudo sobre a manifestação dos espíritos e a certeza da sua existência faz parte quando faz parte dessa ciência nova o espiritismo é a ciência nova e ele coloca assim Kardec coloca assim ele no lo mostra não mais como uma coisa sobrenatural porém ao contrário como uma das forças vivas e sem cessar atuante da natureza como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e assim não é nada assim de sobrenatural de fantástico está mostrando que através do estudo a gente tem respostas claras e essas respostas não vieram num canto como a Rosana falou as respostas eram iguais e eram em todos os cantos então Kardec é claro foi muito feliz ele era o espírita que estava ali com essa missão de trazer a doutrina espírita para a humanidade então realmente é uma alerta o espiritismo é o consolador que vem mostrando que através do estudo através da religião da ciência o homem pode se transformar ele consegue né é raciocinado exatamente precisa ainda voltando a questão da chave um companheiro nosso foi até um dos pioneiros do culto que estão no ar Valdeneiro Freitas Toledo ele certa feita ele contou ele trabalhava naquela firma Furnas né Central Elétrico Furnas no setor de folha de pagamento e muitas vezes ele tinha que fazer serão para fechar a folha e uma dessas feitas ele saiu de Furnas já mais de nove horas da noite estava chovendo uma chuva fina mas constante era inverno e ele chegou em casa aí quando ele ia quase chegando na casa dele lá em Milópolis ele pensou né poxa minha casa eu vou encontrar chuveiro a roupa alimento e cama só quando ele chegou em casa a casa estava toda escura ele não tinha chave aí falou assim põe lá contando esse fato dentro da minha casa tinha tudo que eu precisava só não tinha a chave então durante muito tempo aí ele mesmo fez essa analogia né durante muito tempo é o homem teve o ensinamento de Jesus alguns ininteligíveis e Kardec foi a chave que através dele os espíritos vieram esclarecer então foi muito feliz José de Menezes quando ele falou que Jesus era a porta Kardec a chave mas é importante também te lembrar que a doutrina espírita ela apesar de que alguns ainda refutam certos princípios básicos da doutrina espírita e um deles é a reencarnação e alguns religiosos afirmam com veemência que Jesus não falou de reencarnação Jesus não usou a palavra reencarnação que na época não tinha essa palavra mas falou do fenômeno isso está muito claro porque após o fenômeno de transfiguração no monte Tabor em que se manifestou né dos espíritos Moisés que eu já falei no primeiro e também Elias né e os apóstolos que acompanharam Jesus perguntaram né sobre Elias que dizia que Elias iria voltar e eles perguntaram sobre isso e Jesus esclareceu que Elias já tinha retornado não foi reconhecido e os homens fizeram dele o que bem entenderam aí tanto na Bíblia tradução do Ferreira que é a evangélica como na Bíblia católica que eu consultei as duas está claro esse assunto termina no versículo dizendo e aí os apóstolos entenderam que o mestre falava de João Batista um espírito duas identidades duas personalidades como Elias e depois como João Batista bom vamos ler a poesia que é de Casimiro Cunha está no livro Parnaso de Aleitura que foi o primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier então diz assim o poeta espiritismo é uma luz gloriosa divina e forte que clareia toda a vida e ilumina além da morte é uma fonte generosa de compreensão compassiva derramando em toda parte o conforto da água viva é o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria é árvore verde farta nos caminhos da esperança toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança é a claridade bendita do bem que aniquilo o mal o chamamento sublime da vida espiritual se busca o espiritismo norteia-te em tua luz espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus e assim senhor já nos aproximando dos momentos finais do nosso estudo só temos a te agradecer em especial senhor por nessa encarnação ter conhecimento dessa doutrina tão maravilhosa obrigada obrigada obrigado senhor por tudo por tudo que essa doutrina nos traz amor compreensão mas principalmente consolo senhor nas horas de dificuldades e agradecimento e agradecimento senhor em todos os momentos obrigado por tudo senhor que essa paz essa harmonia possa chegar a cada lar dos nossos ouvintes levando tudo que eles necessitam neste momento senhor paz interior paz interior paz senhor pra todos senhor e também quantos irmãozinhos que neste momento estão com dificuldade no corpo físico que possam senhor ter o seu restabelecimento que essa paz essa harmonia possa chegar a cada um a cada um de nós muito obrigado que assim seja graças a Deus este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário